O uso de vídeo interativo para o ensino da etapa de planejamento de textos. Este artigo foi fruto da dissertação de mestrado de Catiane Rocha Façanha Moreno, da Universidade Estadual de Ceará, em qual autoria com a professora doutora Nucássia Meire Silva de Araújo, também da Universidade Estadual de Ceará. Em nosso artigo, temos a pretensão de falar sobre o ensino da escrita para a escola, a importância do uso de novas tecnologias a serviço da educação, o planejamento da escrita para a produção de textos mais eficientes em relação aos aspectos interacionais do texto, a importância de pesquisas de intervenção pedagógica e a importância do professor pesquisador na elaboração de materiais didáticos. Iniciamos nossa discussão traçando um panorama da escrita como um processo, pois acreditamos que o ato de escrever está relacionado a uma técnica que se desenvolve aos poucos e que para aprender a realizar bons textos é preciso considerar cada texto não como objeto pronto e acabado, mas sobretudo como um produto de uma série de operações. Essas operações nós chamamos de etapas. Em relação a essas etapas, as etapas da visão processual de escrita, Serafine traça normalmente seis etapas. A primeira referente à seleção de ideias, a segunda ao planejamento, a terceira à reescrita do texto, a quarta à revisão, revisões do texto, a quinta à editoração e a sexta ao texto, que é o produto final. Nos deteremos em nosso artigo a falar sobre o planejamento em que se procura responder as questões o que, para quem, para que e como, ou seja, respectivamente, o assunto, a audiência, o propósito, gênero discursivo, tom, grau de formalidade ou informalidade linguística e qual o suporte mais adequado para a publicação da produção dos discentes. Como suporte teórico, nos embasamos para falar sobre escrita social e escrita como processo Flower, Reijos, Cato, Serafine e Passarelli, dentre outros pesquisadores, em relação à interação pela linguagem Bakhtin e Markowski, em relação aos objetos de aprendizagem em Vilo, Willey e Olinek. E o que seria o Vilo sobre o planejamento? Esse Vilo seria um pequeno vídeo interativo o qual discute a etapa do planejamento da escrita e tem o propósito de facilitar o aprendizado de Sinti em relação à escrita de textos. Esse vídeo foi produzido usando-se uma técnica de vídeo chamada Draw My Life, que consiste em contar uma história ou falar algo através de desenhos filmados em ritmo acelerado. Normalmente, essa técnica Draw My Life é muito utilizada pelos comediantes. E o planejamento de textos e sua importância para a produção de textos escritos. Traçamos três importâncias. A economia de tempo, a facilidade da execução da escrita e também que, sem planejamento, pode ser que os objetivos da escrita não sejam alcançados. Em relação a como a produção do Vilo foi feita, nós contamos com a participação de dois ex-alunos desenhistas, fizemos um roteiro de imagens e falas correspondentes, gravamos o áudio do vídeo, fizemos a gravação das cenas e aceleramos a filmagem usando o programa Sony Vegas para fazer a edição de imagens e áudio. Contamos também com a ajuda de um programador. Em relação aos aspectos sócio-discursivos do texto, relativos à etapa de planejamento, traçamos cinco perguntas que irão nortear os alunos sobre o planejamento de um texto. O que, para que, para quem, como e onde. O que, referindo-se ao objeto textual, para que, finalidade do texto, para quem, audiência, como, questões relacionadas ao gênero e onde, local de publicação. Os alunos irão se embasar nessas perguntas para fazer o planejamento de seus textos e, assim, executar com mais facilidade a produção textual. Dessa maneira, chegamos às nossas considerações finais. Criamos material didático digital que dá suporte para o ensino da escrita processual, especialmente quanto à etapa de planejamento. Associamos tecnologia e ensino de língua, contribuindo com o ensino de língua portuguesa, tornando-o mais lúdico, dinâmico e tecnológico. E lançamos uma semente para futuras pesquisas sobre o uso de vídeos interativos de aprendizagem em aulas de língua portuguesa. Muito obrigada.